Notícia rapidinha para te manter informado, então seja ainda mais rápido e se inscreva em nosso canal para não perder nada sobre o mundo da Fórmula 1. O chefe de equipe da McLaren, Zach Brown, fez duras críticas à Fórmula 1 essa semana, dizendo que ultimamente tudo está parecendo mais um teatro do que uma corrida de carros. Brown critica o poder que as equipes atuais têm em influenciar decisões importantes, seja dentro ou fora das pistas, e diz que vendo como algumas decisões são tomadas, parece que a Fórmula 1 e a FIA são apenas marionetes nas mãos de certas equipes. Brown critica as reclamações de algumas equipes contra os regulamentos e afirma que todas as inconsistências que existem nas regras hoje são em parte culpa das próprias equipes, já que foram elas que pressionaram para evitar que uma corrida terminasse atrás do safety car, que votaram para decidir todos os regulamentos, que pediram essa comunicação direta por rádio com o diretor de prova e que agora reclamam das decisões tomadas em parte por elas mesmas. E aí, concorda com Brown e as equipes têm parte da culpa nas decisões erradas tomadas pela FIA?